A nova operação Command & Force já tá batendo na porta, e talvez ela traga consigo uma das maiores mudanças do jogo. Desde testes com o novo Reload retrabalhado, até balanceamentos de operadores e o Zero retrabalhado. Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as atualizações pro meta que estão chegando ao Seed logo mais. Já deixa o seu like aí embaixo e passa lá na Twitch pra participar do sorteio de subs valendo um passe anual Premium, de 280 reais com skins exclusivas pra você. O resultado vai ao ar dia 3 de março agora, então já corre lá pra participar, e claro, boa sorte. E como um bom vídeo de balanceamentos novos precisa ter, a Ubisoft também liberou os gráficos mostrando um pouco a situação do meta casual hoje. E pro ano 8 eles fizeram uma mudança bem legal, que no caso é mostrar os gráficos de presença e taxa de vitória do PC e dos consoles. Dessa forma eles conseguem fazer balanceamentos mais condizentes com todas as plataformas ao mesmo tempo. E é curioso perceber o quão diferentes os dois cenários são, com atacantes muito mais agrupadinhos no console do que no PC, e com os defensores o oposto, com tudo disperso e bagunçado nos consoles. E com os gráficos de pick e ban no ataque a situação é quase a mesma, com o Thatcher e o Jackal padrão sendo banidos em ambas plataformas, com o único diferencial sendo o Blitz, vindo ali em 4% nos consoles. Porém, na defesa, olha só que bizarro, enquanto a gente tem Mira, Valkyrie e Kaid aparecendo no PC como mais banidos, nos consoles o Cap'kan aparece liderando junto com o Kaid, e daí sim com a Mira em terceiro lugar. Isso daqui até gerou um debate lá no Twitter, porque de fato é bastante curioso ver o quão forte o Cap'kan aparece nos consoles, né? Inclusive a Yana, ela aparece disparada como a atacante mais presente nos gráficos, porém os devs confirmaram no Invitational que eles não pretendem modificá-la por isso, já que eles conseguiram entender finalmente que o fato da Yana estar ali no gráfico destacada não quer dizer que ela está desbalanceada ou coisa do tipo. Então parece que eles entenderam que a posição dos operadores no gráfico nem sempre quer dizer que eles são horríveis ou que eles são OPs. Mas vamos lá, falando de mudanças, que é o que realmente interessa no final das contas, vamos começar direto com a bomba que é a maior mudança da temporada, o novo Reload retrabalhado. O que aconteceu basicamente é que agora quando você for recarregar a sua arma, você vai ficar com apenas uma bala na câmera disponível para disparar até você colocar o cartucho de volta, e caso você descarregue todas as balas aí você fica sem nada disponível mesmo. E é bem engraçado que caso você mude de arma enquanto você recarrega, a sua arma fica sem o cartucho até você terminar a animação de Reload mesmo. Então com essa mudança você ainda consegue cancelar o recarregamento, mas aqui você vai ter que ter bastante sorte para acertar a única bala que você vai ter se você fizer isso. De acordo com a Ubisoft, a ideia faz com que a ação de recarregar a sua arma seja mais tática, então se você pegar e sair dando pre-fire em tudo, você pode ficar acabando numa situação complicada quando você for recarregar. E fazendo essa mudança os jogadores precisarão tomar mais cuidado com quais armas secundárias eles usam, já que um GON6 não te ajudará tanto na hora do desespero, então tem que colocar isso na balança agora quando você for montar o seu layout. E essa mudança acontece com quase todas as armas, 99% delas. Nas ARs, como vocês viram que funciona, e o mesmo acontece com as DMRs e com as pistolas também. Porém, algumas armas como a LMG e a da Zofia possuem uma interação diferente, que no caso ao recarregar ela zera a munição completamente, por conta do funcionamento dela ser diferente das demais armas do jogo. Esse funcionamento afeta as LMGs principalmente, a DP-27 do Tashanka também quiser a sua munição, e os revólveres como aquele francês boladão do DOC, e também com a Bailiff do DOC e dos italianos. Falando agora de operadores em si, a começar com o Zero ele foi retrabalhado essa temporada. Atualmente na versão pré-rework, ao instalar uma câmera Argus, ela perfura automaticamente a superfície e já aparece do outro lado, o que é terrível, porque dependendo de onde você colocar a câmera, o tempo de você puxar a câmera é o tempo dela ser destruída pela defesa. Por isso agora o Zero ele instala a câmera e decide quando perfurar a superfície manualmente. Dessa forma você tem um controle muito melhor e fica mais fácil instalar as câmeras em pontos estratégicos. E legal que isso, tanto em paredes com e sem reforço, barricadas, alçapões e em todas as superfícies possíveis, apenas o Zero pode fazer essa perfuração manualmente. E isso na prática eu testei e ficou muito interessante, principalmente nessa jogada pra ajudar o pessoal a abrir no paredão da garagem de chalé, que com a perfuração manual deu pra ativar Argus no timing certinho pra ajudar a galera. Com a IBAN ela sofreu uma mudança de qualidade de vida que a Ubisoft não citou nos patch notes, que no caso quando você puxa o X-Kairos ele já vem por padrão na configuração de 6 pellets pra disparar. E agora nessa nova Season você pode alterar a quantidade de pellets que você queira enquanto tá com o lançador guardado. Então se você quiser utilizar apenas 2 pellets ao invés de 6, ou apenas 4 deles, você já pode deixar marcado ali na interface e quando você puxar o X-Kairos é só disparar e pronto. Mudança simples, porém bem melhor né, vamos combinar. E por fim com a Twitch, agora os drones de choque eles desaceleram 9% mais rápido, o que quer dizer que o drone ele vai parar muito mais rápido, indo pra frente, pulando, indo de lado, indo pra trás, o drone agora não tem mais aquela freada lenta como antes, tem uma freadona bem parecida com a dos drones convencionais, ou às vezes é até a mesma dos drones convencionais se eu não estiver enganado. Então soltou o botão de mover o drone, ele já para bem mais rápido agora. E por fim, a última mudança da Command & Enforce fica no compensador e no freio de boca. Especificamente falando agora, o freio de boca aplica uma redução de recuo de 50% nas armas ao invés de 45, enquanto o compensador ele aplica uma redução de 35% ao invés de 15, ou seja, na prática esses dois bocaios eles te ajudam mais no controle de recuo da sua arma. Com o freio de boca eu nem preciso dizer que não tem muito impacto, até porque é uma redução de 5% a mais, então você não percebe tanto na hora H, sem contar que o freio de boca ele aparece bem mais nas DMRs que é uma classe mais situacional do meta atual. Então essa daqui é uma mudança mais tranquila. Mas agora, no compensador, meus amigos, ele se junta ao silenciador e o cano estendido que também recentemente foram melhorados absurdamente. Saca só os testes. A SMG-11 é a primeira da nossa lista porque talvez seja uma das melhores armas com o compensador agora. A SMG-11 ela tinha um problema bem chato, que era o fato dela ficar balançando demais enquanto atira. E agora com essa mudança, o compensador ele deixa o recuo da SMG-11 uma subida linear, o que eu nem preciso dizer que te ajuda a dar algumas rajadas bem melhores se comparado com outros bocais aplicados. Com a K-1A do Vigil, a redução do recuo é bem menor se comparado com a SMG-11, mas baseado que a Ubisoft há alguns anos atrás complicaram bastante o uso da K-1A adicionando um recuo horizontal danado, o compensador ele acaba sendo uma boa pedida, até para ajudar a arma a se comportar melhor também durante a gameplay. Na Scorpion a brincadeira começa a ficar de verdade, eu acredito que seja em armas como essa que a Ubisoft levou em consideração na hora de bufar o compensador. A Scorpion já está bem mais acertadinha desde o rework no padrão de recuo na Brutal Swarm, mas agora com o compensador aplicado a Scorpion parece que é o combo perfeito para a diversão rolar. Eu curti o resultado final que ficou bem melhor. Aqui com a T-5 do Legend e do Oryx não teve tanta mudança como o esperado, até porque o Rikuris, um tal da T-5, é quase nulo, né? Um dos motivos inclusive que faz ela ser uma das melhores SMGs que a gente tem na meta atual, mas por conta disso o compensador acaba não sendo a melhor opção, como o cano estendido ou o corta-chamas padrão, por exemplo. E as diferenças não ficam só em metralhadoras, alguns rifles podem se beneficiar também dessa mudança no compensador, especificamente com a carabina do Jäger não tem tantas mudanças assim, já que o recuo é maior verticalmente falando. Mas ainda assim dá uma grupadinha maneira com o compensador aplicado, e se você preferir dessa forma, não tem nada que o stand de tiro não te ajude a acostumar. No geral, todas as armas que você quiser você pode dar uma treinada no stand de tiro, a SMG-11 e a Scorpion parece ficar bem mais fortes com o compensador agora, e as DMRs já estão sendo melhoradas há muito tempo e estão como uma das melhores classes do meta atual. Então ficam aí as sugestões do que testar no começo dessa nova temporada, que lembrando começa dia 7 de março daqui menos de 10 dias. Por enquanto já comenta aí o que você achou dessas mudanças, se você curtiu o novo Zero retrabalhado e o Reload, e também até essa mudança sutil nos bocais. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião agora. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de desenvolvimento pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera, fiquem com Deus.